E isso nos leva à sétima forma de ganhar dinheiro, que você ganhe dinheiro utilizando os 25 planos de ganhos ensinados dentro do seu curso Milenar de Bolsa Marketing System. Agora, neste ponto, você vai dizer para mim, Robert, olha, eu sou gago, com péssima memória, sou tímido, com péssimo raciocínio, ruim em matemática e péssimo em relacionamento pessoal. Será que eu consigo ganhar dinheiro com seu Milenar de Bolsa Marketing System? As boas notícias são que eu incluí na sua área de download, no seu curso Milenar de Bolsa, várias máquinas que recrutam para você. E não apenas recrutam, mas explicam, treinam. E esta própria página de internet, este próprio vídeo, já é suficiente para explicar o plano. Mesmo com todos os seus defeitos pessoais, nossas ferramentas de recrutamento vão fazer o trabalho para você. Se seu cliente está online, só aponta ele para a sua página www.milionardoborso.com.br e deixa os vídeos, deixa os áudios explicarem o programa para ele. Se ele está offline, ou seja, fora da internet, se você encontra ele fora da internet, se ele gosta de trabalhar fora da internet, oferece a ele as ferramentas de recrutamento rápido, que incluem o curso em áudio Mapa do Tesouro, a explosão de recrutamento em negócio de marketing multinível, o livro digital, o código secreto, o áudio código secreto, e tem outras incríveis ferramentas de recrutamento que ajudam você a vender o milionário de bolso marketing system. Essas ferramentas são tão boas, que mesmo que seu prospecto dizem não para você, para sua proposta, você já ganhou seu dinheiro. Isso não é legal? Não posso explicar como esse método funciona. Você terá de adquirir o milionário de bolso, para saber como. E saiba também que as técnicas do milionário de bolso são 100% genéricas. Este é o motivo porque pessoas da Herbalife, pessoas da Monavi, da Telex Free, Divulga Brasil, Bebom, etc., todas usam minhas técnicas de recrutamento para divulgar seu negócio. E como eu disse antes, mesmo o gago com péssima memória, raciocínio, você vai conseguir propagar seu negócio muito bem. Por isso, quando eu me refiro para o valor educacional do milionário de bolso marketing system, estou me referindo aos incríveis atalhos que fazem com que tantos novatos, quantas pessoas bem experientes nesse negócio, acabam usando essas técnicas. Este é o motivo porque o milionário de bolso marketing system é apelidado o marketing multinível dos marketing multiníveis. Ou seja, ele está no topo da cadeia alimentar de todos os negócios do marketing multinível. Porque todo mundo nesta indústria está começando a adotar as técnicas do milionário de bolso marketing system para fazer com que seus negócios cresçam. Então, quando você adquire qualquer um dos planos do milionário de bolso marketing system, você vai fazer download de todo este conhecimento. Só segue os planos, os mapas, os fluxogramas que inclui dentro do seu curso da franquia milionário de bolso e estuda tudo com muita seriedade. Tem muita matéria ali para estudar. E assim chegamos à conclusão dos seus planos de compensação do milionário de bolso. Se alguém indicou você para este site, se alguém indicou você para uma carta de venda, para um livro digital, código secreto ou qualquer outro áudio do milionário de bolso, olha, abraça esta pessoa, agradece ela porque ela abriu sua mente para um conhecimento realmente interessante, conhecimento que vai colocar muito dinheiro nos seus bolsos. E não apenas com um milionário de bolso, amigo, porque você pode usar esses conhecimentos para propagar e trabalhar com outras empresas de marketing multimedio, não apenas um milionário de bolso e marketing system. Este é Robert Abraham desejando para você sucesso, prosperidade e nunca para de sonar. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua atenção.